Surpresa, vamos citar! São seis horas do samba tá quente, deixa-me infante, deixa a noite cantar em paz! Se você vai chorar, é o último, mas tem do que dizer que você vai relaxar! Você vai chorar, quem vai ficar em cochilo com a cara de marido, amor, você é capaz de se aborrecer! Cuidar de um homem triste E uma mulher feliz E mais dessa mulher Mil homens tem visão Gente, por isso, quando sou bem Vou tirar ela da cabeça Ovelha, o cabelo que for presente É pra ficar de pão Gente, eu queria O rapaz, tá aqui Tu aguenta mais São três horas Que o samba tá quente Deixa a mulher na tua mente Deixa a menina Samba em paz Detrás de um homem triste E se diz que o namoro é feliz Detrás dessa mulher Mil homens tem visão Mas tem medo Por isso, quando vai dormir Sacada pela cabeça Ovelha, o cabelo que for presente O cabelo que for presente Liga na tua mente O rapaz Vem O homem tá mais Não tem dólar Onde não vai tá quente Deixa a menina corrente Deixa a morena com a gente Deixa a menina Samba em paz E aí Aplausos 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 Aplausos